As empresas de games não estão aí de brincadeira A gente tem visto, por exemplo, a Microsoft comprar uma cacetada de outras empresas Fazer um super Xbox Studios e com a mais recente compra da Bethesda A maior compra dos videogames A gente vê que ela realmente está pegando para poder todo mundo botar dentro da casa da Microsoft A Sony, bem, não tem tanto poder monetário quanto a Microsoft E a gente vê que ela tem apostado mais em deixar jogos exclusivos ao invés de comprar a empresa A gente vê isso com casos até com exclusividade temporárias A gente vê vários jogos tendo saído aí para PC e console Ou sai só para o PS4 e PS5 e aí depois sai para outras plataformas A gente está vendo isso com o Final Fantasy VII Remake Está vendo isso de novo com o Final Fantasy XVI Fora outros jogos como o próprio Deathloop, que é da Bethesda Mas ele vai ser, o contrário que eu tinha feito antes da Bethesda ser comprada Então ele vai sair primeiro ali para o PlayStation 5 Então eles estão apostando realmente em pegar jogos exclusivos Ao invés de comprar uma empresa, que é o que eles podem fazer Já que eles não têm tanto poder monetário quanto a Microsoft Apesar disso, eles compraram a Insomniac Que fez o Homem-Aranha, o Hatchet & Clank Então eles até fizeram uma compra E a Nintendo, a Nintendo é Nintendo, né cara? Ela fica ali fazendo o que? A gente não sabe Ela está fazendo o seu próprio jogo Ela não está realmente competindo com a Microsoft Com a Sony, né? O console dela tem uma outra proposta Pessoas que compram os consoles da Nintendo Geralmente compram para jogar os jogos da Nintendo E não outros jogos Então ela está meio que... Ela está ali no rolê Ela está ali o cara que está assistindo essa briga de camarote Mas isso não significa que ela não possa fazer Mexer suas pecinhas, né? E a gente viu hoje que ela comprou a Next Level Games Quem é a Next Level Games, você se pergunta Como a gente pode ver aqui A Next Level Games produz alguns jogos Ela não é uma produtora de jogos tão grande Mas ela está aí desde 2003 E os jogos mais recentes dela Têm sido exclusivos da Nintendo A gente vê que por mais que tenha o Capitão América Que saiu para 360 e Playstation 3 A grande maioria aqui foi na época do Wii Que foi o Jungle Speed O Punch-Out Outro Punch-Out Teve o Transformers O Tom Clancy Ghost Recon É, a versão dele do Wii, né? E teve também o Luigi's Mansion Mais recente, né? O Dark Moon Que é para o 3DS Teve o Metroid Prime Federation Force Aquele, né? Vocês lembram? Vocês lembram daquele quando foi mostrado, né? E teve também o Wii's Mansion 3 Que já foi bem mais recente no ano passado Retrasado já, né? 2021 Que foi bem recebido Mas como vocês podem ver A produtora não é uma produtora de jogos tão grande, né? Mas acho engraçado Porque talvez seja uma coisa bem similar Ao que a Sony fez Como a gente viu aqui A maioria dos jogos Ela já fazia para a Nintendo mesmo Então Você está comprando uma empresa Que já fazia jogos para você, né? Então Eu acho que realmente Ela quis só Botar na casa dela mesmo E No sentido de você Focar Deixar a empresa focada Deixar ela com mais recursos Provavelmente, né? E eu acho que Grande parte disso Vem do Luigi's Mansion 3 Que foi um jogo Extremamente bem aceito Por todo mundo Por mais que o Metroid Prime Federation Force Tenha se virado meme, né? O Luigi's Mansion 3 O Dark Moon também São jogos que Ela já está familiarizada a fazer E está na casa da Nintendo Já há muito tempo Já ganhou seu respeito É uma compra que Me lembra um pouco A compra da Insomniac Que a Insomniac, né? Ela faz bastante jogos Mas como a gente pode ver aqui A maioria é Para a casa da Sony Então a gente vê Desde o Spyro, né? Até o Hatchet & Clank E a gente fez Uma grande leva Tipo, praticamente de A cada dois anos Aqui na época do Play 2 Foi de um em um ano, né? Elas faziam jogos E esses jogos E eram só Para plataformas da Sony No máximo A gente viu aqui Que ela botava um jogo Para iOS E alguns jogos São multiplataformas No máximo Que a gente viu aqui Da Insomniac Fazendo para outras plataformas Foi o Sunset Overdrive Que acabou sendo Um exclusivo Do Xbox E do PC Mas fora isso, cara Ou era jogo de celular Ou era jogo Multiplataforma Mas a grande maioria Era jogo exclusivo Da Sony Então por isso Que me lembrou um pouco Essa compra da Da Nintendo Porque A Insomniac Ela também Meio que só fazia Jogo para a Sony Com raras exceções Sendo para outras plataformas Mas agora, né? Agora está na casa delas São compras Que me deixam Meio Pensativo Por assim dizer São compras Que tipo assim Será que realmente Fez diferença? Tem realmente A questão financeira Será que Elas pagavam Alguma coisa Para o jogo Só sair Para aquela plataforma? Então Será que a Nintendo Pagava para poder fazer Um Ludsmansion Mais caro Do que se a empresa Tivesse dentro Da casa dela? É sempre uma dúvida Que eu tenho Mas aí já Questões econômicas Que eu não faço ideia De como vai ser Mas de fato É uma compra Bem menos impactante Do que por exemplo A Bethesda tem Indo para a Microsoft Nesses casos A gente fica realmente Ponderando Se vai sair Outros jogos Da Bethesda Para outras plataformas Então A gente fica pensando Será que o próximo Fallout Será que o Elder Scrolls 6 Vai sair Para a Playstation? É uma coisa Que está todo mundo Curioso aí Para ver Se vai rolar Ou não E infelizmente A gente tem que esperar Para ver Mas está completamente No poder da Microsoft Agora Ela falar que não quer Então se ela não quiser Lançar para outras plataformas Ela deixa Se fosse a Nintendo Ela ia ser só Para a plataforma da Nintendo Você pode ter certeza absoluta Mas Nesse caso Os jogos Que a Next Level Games Fazia Já era com Produtos da Nintendo Já eram coisas Tipo assim Ou era uma versão Para a plataforma Igual na época do Wii Tinha muitos casos De um jogo Sair com uma versão Completamente diferente Tipo ao mesmo jogo Mas Ia ter que ter Uma outra produção Para o Wii Então a Next Level Fazia essas coisas Ou eles pegavam Realmente Uma IP da Nintendo E faziam algum jogo Como é o caso Do Luigi's Mansion Então logicamente O Luigi's Mansion Não ia sair Para outras plataformas Enfim É uma compra Muito intrigante Porque Não vai fazer Muita diferença No mercado Eu diria Assim como talvez A compra da Insomni É que talvez Não faria tanta diferença Para a Sony Se bem que Com o Sunset Overdrive Talvez a Sony Ter ficado um pouco Com medo Da Microsoft Comprar Não sei dizer Vamos ver Quais são os próximos jogos Que a Next Level Games Vai fazer para a Nintendo E agora que ela está Na casa delas Vamos ver Se vai dar alguma diferença No jogo Se ele vai ter talvez Um pouco mais Orçamento Para fazer alguma coisa Um pouco mais grandiosa Já que ela fazia Jogos de porte menor Mas bom galera É isso Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente Nas nossas redes sociais E comenta aí Você esperava que a Nintendo Ia começar a comprar empresas Assim como a Microsoft E um pouquinho da Sony Diz aí E você acha que vai fazer Alguma diferença essa compra? Eu estou apostando que Não Mas vamos ver O que vai dar E vamos ver Se outras empresas Começam a fazer Outras aquisições A Microsoft Está aí no mercado Acho que ela está Com um radar Ligado Para poder ver Se acha alguma empresa Para ela poder comprar E a Sony Eu acho que Comprar empresas Acho que não é o foco dela Realmente É pegar E fazer jogos exclusivos Mas a gente vê Que ela ainda pega Algumas empresas Um pouco menores Como a Insomni Vamos ver aí Se a gente vai ter Algumas outras aquisições Mas é realmente interessante Essa mudança no mercado Que a gente vai ter Nessa geração Com empresas Indo para lá e para cá Se afiliando Com uma das gigantes Ou a outra Se você quiser dar uma ajuda Aqui para o canal Considere assinar O nosso link do PicPay Que está na descrição Assinou Você vai ganhar Algumas recompensas E vai estar ajudando A gente a ficar independente Para só produzir conteúdo Aqui para vocês Nosso sonho Né molecada Então se você puder ajudar O link do PicPay Está na descrição Mas se quiser dar uma ajuda Menos compromissada Dá uma olhada Na nossa vaquinha Com uma RTX 3080 Agora que a gente está 100% aqui em 4K Ter uma placa potente Para renderizar Esses vídeos É quase que mandatório Então se você puder ajudar A gente O link da vaquinha Está aí na descrição E também a gente está Com uma rifa Valendo um Resident Evil Village Para dar uma impulsionada Nessa vaquinha Só doar Pelo link que está aí abaixo 10 reais Que você vai estar concorrendo Ao Resident Evil Village Que a gente vai sortear Uma semana antes Do jogo lançar Que ainda não tem data Mas uma semana antes A gente vai sortear ele aqui Vou ficando por aqui Cara trazendo para vocês Mais um vídeo Valeu um abraço E até mais E até mais